Música Salve galera, tô com o Classpullet Nareco, mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tô aqui no apartamento apertado, né cara, vou melhorar isso daqui, beleza? Beleza? Fizemos uma live aí, completando o torneio de bronze da cratera E eu ganhei galera, esse troféu aqui, beleza? Vamos deixar aqui para ver se dá para ver melhorzinho aqui, né? Certo? Então são três troféus aí, para você poder estar ganhando nos torneios, né? Este tem um de bronze, o de prata, né galera, não vai aparecer aqui E o de ouro, né? Beleza? São três aí para a gente poder estar utilizando Certo? Eu vou deixar aí, eu fiz o corte da live, tá? Então vai começar a aparecer o corte da live aí, para você poder estar assistindo Eu nem estava focado em fazer o torneio e a gente acabou ganhando aí, certo? Já deixa o likezão para fortalecer aí, ó E se você deseja que eu venha com mais vídeos aí da cratera, né? Deixe nos comentários aí galera, a palavra cratera, tá bom? Beleza? Eu só consigo farmar um pouco aí, antes de voltar lá Eu deixei andando lá para o pântano O pântano, aqui o zumbi está tenebroso, viu? Não vou nem fazer, deixei ele quietinho, né galera? Pior que eu preciso do pano, ó, o torneio começou Tem algo especial? Nenhum zumbi especial, hein? Deixa eu ver se eu acho outro baú aí, ó Ó o zumbi especial ali, galera Direito, deixa eu passar por aqui Braum, passou que foi Beleza? Vou pegar esse couro grátis aqui, ó Ó a caixa onde está, ó, lá embaixo Será que a caixa está bugada? Será que as caixas também estão bugadas, velho? Ó Ó, Vitor, Vitor Nunes Beleza? Arma Ô, não é que veio mesmo, tá? Isso aqui eu vou colocar para vender, ó Ah Isso aqui também eu não tenho a bancada, não tenho bancada, cara Isso aqui é ouro aqui, tá? Eu não deixei para trás na outra caixa não, né? Isso aqui Até ouro Certo? Bó Eu vi especial ali, deixa eu ver se eu consigo fazer a eliminação dele Ó, tem outra ali para atrapalhar a gente, hein, cara Nossa Pera aí Será que consegue... Ó, ó, ó Eita, pega, doido Isso aqui os zumbis vê a gente, aí, ó É um monte, ó É um monte O que eu vou fazer aqui? Se eu passar por ali, é que ele vê eu, tá? Sinistra Tá, qualquer coisa eu saio correndo para fora do mapa, hein, ó Eita, noite Eita, noite Eita Carabolas, meu O que você está fazendo? Sai daí, cara O que eu estou fazendo aí? Eu entrei aí do nada Você está aí nessa área aí Perigosa Fazendo o que, né? Ó, caramba E tem outra ali, ó Ah, embaçada aqui a caratera, tá vendo? Eu tentei Fazer uma esquiva ali para matar o zumbi, cara E tem outra ali Eles ficam em posições ali, ó Estratégico um dos outros aí, ó Vê se eu consigo acertar isso daqui, então, tá? Eita, noite Não, não, não Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Se sumir do mapa, ele não vem correndo, tá? Pra cima Eu só quero fazer a eliminação dele Assim mesmo, ó É, ó É, maciota Pronto O que que tem aí? Perfeito Tá, era isso que eu queria É que eu não quero não, ó Pode excluir Certo? Olha o Breno Beleza, Breno Laura Faune Galera, preciso de um clã ativo na caratera? A caratera Saiu, o... Mister Mial tem, né? Ô mundo louco É verdade? O cupom das tempias não funciona mais, né velho? Aquele antigo não Tá, mostrei aí uma live como é que faz Dá pra terminar o efeito Só que é bem chatinho Eu nem gravei vídeo Deixei só na live mesmo, né? Ó, vamos trazer esse pra cá, galera Come um feijão pra ser esperto Ó Beleza? Esse aqui é o especial Pode ser outro baú A gente já pegou, né? Vambora Não tem nada aqui atrás Mas ficamos em primeiro lugar? Eu não acredito 88 Caraca, será que eu fiquei em primeiro lugar aqui, né? Eu sou o que tem mais pontos, hein? Deixa eu passar por aqui, ó Deixa eu ter outros zumbis especial Aqui atrás Zumbi duraços Até o negócio é loucura isso aqui, tá? Aqui não tem como nem colar a pasta aqui, tá? Uma vez o jogo travou aí, galera Eu vi o personagem morrendo Não podia fazer nada É que a gente já pegou o baú, né? Já pegou, ó Certo! Bora na hora! Olha o Lete Lete, colo... É, Lete, cotico, tico Não é mister, ó O mister é ativo na cratera, galera Joga todo dia aí, ó Só não sei se tem vaga no clã É muito disputado Vamo lá Certo! Carninha e couro e vambora! Opa! Olha mais um ali, tá? É ponto grátis! Grátis, grátis! Eu gosto dessa palavra! Venha! Ah, não, não, não! Vem, vem, vem! Ó, se eu sumir do mapa ele não vem correndo atrás de mim, entendeu? Mas nesse caso aqui, tem muito zumbi ali, então Melhor não arriscar, fazer a eliminação dele Aqui mesmo, aqui, ó Aí garoto! Passou pro primeiro lugar de novo! Não! Passou! Passou que foi! Mas eu não mantenho o primeiro lugar não Não mantenho o duvido Eu não vou ficar aqui, tô indo embora Tô indo embora E esse pôr, ele te pegou? Já, já, já Já, já, já Vambora Só dois zumbis, só Olha que galera, a minha lança de madeira já tá A lança e o sonho, galera A lança e o sonho, tá? Eu, 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 eu tenho aqui de Conquistar o torneio da carteira Ah, eu decidi Isso! Será que eu fico na classificação boa? Pelo menos, tô indo embora Clãs, estamos lutados! Tô vendo, tô falando, galera É disputado, é rapaz Eu esqueço de ser, garoto Vou passar no outro ali, ó Deixa eu ver Ah, não gasto energia aqui mesmo É, não joga aqui Vou passar na área vermelha ali É, é esse aqui Pode excluir, ó Vou precisar, né, galera Que restante aí, ó Tudo bom Certo? Bora! Bora, viz! Ele tá chegando no like Número 19 A música de fundo aí tá De boa? Tá, tá Só entra em clã de morto, né? Eita, daí não dá, né? Então não vou deixar mais pra mim aqui O clã que eu estou é ativo Ativo uma vez por ano, né? Tem nem um papo, né? Que milagre Se eu estar aqui jogando na cratera Pois é, eu entrei aqui agora Aqui, vou começar lá Pra ver como é que tá Eu preciso tá evoluindo Eu vou mostrar ali, ó O nível do coach É coach Corre não! Olha, ele correu bem pra ele Parou bem, né? Bonitinho, manso Da pior espécie Tá Pior que eu tava precisando dos itens aqui Vou tirar um dia pra farmar Nesse local Ó, tá duras Certo? Que lindo Oh, você voltou, né? Eu sabia Sentiu o pau Toma aí, ó Que sentiu o pau Olha lá Os outros ali Tá tudo Né? Você gosta de ficar perto do zumbi, né? Vai, vai Descanta Não fica separado, né? Pra facilitar, hein? Deixa eu ver se eu acho um super especial Ah, passou pro segundo Tem alguém querendo pontuar também ali, hein? Ó, você Venha Ó Venha, eu falei Venha Come on Come on Come on Olha aí, ó Beleza? Tem outro ali Tem outro Tem outro Parou por aí Para Abaixo Será que é o de É o 300? Não, não, não É outro Passou pra primeiro Ele tá disputado Essa disputa 242 Dozula Fica por aí, cara Você não tem energia pra continuar Vamos parar Eu tô muito forte pra você Cadê pra lá? Pode ser Não vai, não Matei Tô em primeiro ainda, né? Cadê pra lá? Será que tem Cadê outro Pau? Cadê do outro Pau? Que era? Opa E é sinistro, hein? Sinistro, hein? Olha lá Esse aqui que dropa um ponto Do caramba Ele tá bem Em cima do pau Mas eu vou te contar, viu? Tá bem Em cima Do pau O que eu vou fazer Aqui, galera? Olha lá Tem que passar Pim 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 Me veja não Aquele barulho a gente já pegou, né? Mas tem um Opa Assustou não, rapaz Você viu? Ele deu uma Com a carreira ali Opa Mood Falou, não Esse aí não é vaca, não Tramba Não sei o barulho que ele faz Acho que é Ah, uh, uh É, uh Não sei o barulho que ele faz Não sei o barulho que ele faz Faz essa barulha aí Certo Passou Passou Oh, treta Pra pegar um baú E ele vai me ver Fica vendo Não, não fica vendo nada Oh, miserável Eita, não grita, não Sai daí Isso, isso, isso Fiquei, fiquei, fiquei Parou Parou, parou 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 Não, não Olha pra cá Não Olha pra cá, não Olha pra cá, não Miserável Ah, galera Eita, noice Peraí, peraí Ele vai gritar Se ele gritar Ele vai chamar muitos zumbis, galera Deixa eu ver se eu consigo escapar Olha lá, ela gritou Gritou Sumiu do radar Sumiu do radar Perfeito Muito bom Ele vai ficar próximo do pão Olha lá Consegui bugar ele Mas não vai dar Ah, caramba Ele ficou bem do lado, velho Como que eu vou matar esse palanço E o sonho, velho Não dá Vou tentar atrair ele pra lá Mas aí eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Não, não Não vou Ah, eu vou morrer sim, cara Lá, 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 lá Eita, noice Esses três, minhas certas quatro Sai correndo daí Sai correndo daí, rapaz Você é louco, cara Você é louco Olha isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Sai daqui Deixa eu entrar de novo Pra ver se eu consigo entrar no mapa ali Será? Ah, cara Ele ficou em cima do caixote, galera Para Não, para Olha isso daí Ó, ó Esse daqui agora vai tomar de distraído, ó É, pensou quando eu voltava, né Eu voltei Caraca, galera Ó o baú Ó o baú Ó o baú É, nós vencemos Quem pegou o baú Quem pegou o baú aqui, mano Quem pegou o baú aqui, velho É? Ah, mas não tinha nada Poxa, velho Caramba, mó rolê, velho Ó Ó, velho Nenhuma sucata Pô, velho A lata é vazia Não tinha nem o feijão, mano Caraca, nem o feijão O feijãozinho E o cara tá pegando o ponto Vamos embora 328, mano É, eu acho que eu fiquei primeiro, hein É, ó Eles estão Que geralmente o pessoal na cratera Vai lá um mapa ou outro ali Tá farmando e vai pontuando, né Não fica tão Será que eu dou sorte? Olha o Fábio O Fábio Santos falou que já é profissional Na cratera aí, ó Né, ó Boa noite, rapaziada Ótima live pra todos Passando pra deixar o like Né, velho Eu comprei, mano O Fábio Fortaleceu aí pra gente comprar E o monitor É, eu comprei, mano Vai chegar daqui 11 dias Né Vamos sentir isso Demora Demora Você quer ser mais rápido, né Cadar? Ó Eita, pega Travou Não pode travar aqui, não Deixa eu ver se eu consigo matar Aquele zumbi especial ali Tá, cadar? Mas antes disso Vamos ver se tem outro É porque às vezes tem outro Mais fácil Caramba, lança um sonho Literalmente Isso daqui, tá Eu tô com o sonho De vencer esse torneio Tá, cadar? E uma lança na mão Vamos falar o zumbi ali de novo, ó Mas aí eu tenho esquema Já pra pegar aquela caixa Vou mostrar daqui a pouquinho Primeiro deixa eu ver se Se tem mais zumbi especial Aqui, né, galera Mano, onde eu tô? Por que eu tô na cratera? Tem mais um zumbi especial ali, ó Tá? Ó, eu vou chamar a atenção Dos dois E o zumbi Inchado Vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Que tipo de zumbi é esse também Tá, beleza Vai vir Vai vir os dois correndo Deixa eu ver se tem aqui, ó Vim embaixo Pra eu poder correr de boas Olha que espaço Monstro Só tem lá embaixo, cara Vem lá pra baixo Só Posso estar correndo pra cá Deixa eu ver Tá vendo, ó É sucesso, né, galera? O que eu vou fazer? Eu vou chegar bem próximo Deira? Tá, tô preso Eu não vou acertar o outro Porque esse daqui Pode me ver, né? Aí vai vir os dois Beleza? O inchado Ele é mais lente Então ele vai ficar pra trás, ó E ele vai voltar Voltou Agora é você, meu irmão Tá, cara Tá pensando o que? O que? O que? O que, o que, o que, mano? Estratégia, ó Ó Até pulou Ele gostou Você viu? Ele gritou Ó, galera Morre Não, não, não É verdade Está faltando gritar Morre Cadê? Antes que tá o outro, ó E esse daqui do baú A gente vai fazer a mesma coisa, galera Se liga Eu vou fazer com que ele fique Aqui, ó Venha Venha Isso Venha, venha, venha Corre, 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 corre Para, 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 para Parou Parou Aí ele volta, ó Ele voltando Mas só que não vai muito, não Para Para aí Não, não, não Ah, foi demais ainda Mas eu acho que eu consigo Tá pegando o baú Será? Não, ele vai ver a gente Cadê? Ah Ele vai ver Mas eu posso tá matando ele, né? Não, viu? Ah, eu acho que eu tenho 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 Que idiota Nós tá Falando Mas Cadê o outro especial? A gente sai daqui Olha o outro Olha o outro Olha o bão Olha o bão Caraca, cadê Essa história aqui Tô gostando da cratera hoje Não, ó Hoje Tá bacana Oh Tá, pega isso daqui Plástico também, tá? Tá, tu pra um, Dedell Quem és tu? Fácil Fácil Come on Vem cá, vem cá Isso, isso Olha aqui, cadra Beleza? Eita, pega A tanguinha Ficou tanguinha Minha lança vai quebrar Minha lança vai quebrar Minha lança vai quebrar Minha lança vai quebrar Oh meu Deus Essa é minha lança Eita, cadra Deixa eu fazer outra lança Que que essa daqui Eu acho que vai virar um sonho Daqui a pouco Beleza? Pronto Mais uma lança aí Pra troca, né, cadra? Eu acho que eu vou pegar Um torneio aí, velho Eu vou pegar um troféu Hoje aí, hein Será, cadra? Quase Ele tá pontuando Ele tá pontuando Não, não, não Ele tá Ele tá pontuando, cadra Venha Não, só você Só você Seu amigo, não Beleza? Olha aí, olha aí Olha aí, ó Ele tá pontuando Ele também Pera, vamos fazer Vamos focar nesse torneio Eu vou dedicar agora A pegar esse Primeiro lugar, cadra E nós vamos conseguir 496, tá? Tá, não tem mais Vambora, vambora É, quero dúvidas Deixa no chat aí, certo? Cara, deixa eu ver se eu acho Mais um zumbi especial É você mesmo É você mesmo É você Meu amigo Vai daí Vai garoto Bora, bora, bora Não pode parar pra ver esse pontão Olha aí, olha aí Olha aí Ele tá disputando Tem mais um ali, galera Tem mais um ali Eu tô Eu tô Olha lá Hoje eu tô matador Não pode morrer Vai lá Sim Olha aí, galera Certo E aí, e aí, e aí, e aí Ele tá tão poderoso Pera que tem Matamento de zumbi, velho Não Ele tem segundos ali Ele pode tá Vem cá Vem cá você Vem cá você Não Ixi Eu tô ficando apertado Não, não, não Segundos, galera Ele não pode pontuar Eu tenho que matar o máximo que eu puder Beleza Não, 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 não Pega isso daí Será que eu vou seguir, galera Caraca, se ele me passar nos últimos Tá, deixa eu ver 400, 656 Se ele matar um já era, galera Zula Se aquieta aí, Zula Se aquieta aí, Zula Beleza Deixa eu matar mais um bit aqui Caraca, velho Esse negócio aqui tá Uff Competição A flor da pele Não, você não Caramba, perdi tempo agora Você Olha outro aqui, galera 14 segundos Não vai dar tempo de eu matar outro zumbi É, é na sorte É na sorte É na sorte, galera Vai ser Olha lá Pera, não mata nenhum não 450 E o seu amigo ali Eu nem vi o outro, né Olha lá, galera É zero É zero É um É campeão, galera É campeão É campeão Beleza Olha aí Cadê meu prêmio Eu quero meu prêmio Me der meu prêmio Bugou essa pega não, né Olha Tá, vou esperar um pouquinho, né Galera Eu fiquei em primeiro, hein Galera Ah, moleque Eita Primeiro torneio Alança o sonho Literalmente Aqui agora, tá Eu vou sair do mapa Quando sair do mapa Eu acho que ele Atualiza ali É Se não acontecer bug nesse jogo Eu me estranho É, galera Vai ser algo frustrante Até se não bugar Tem que estar aquele bugzinho, né Olha aí, ó Vamos pegar os bolsos agora Caraca Venci aí, mano Torneio da cratera Eu não tinha Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara Eu entrei sem querer na cratera No início da live, hein E ganhei o torneio Olha só Beleza Me diria, né Véle Olha aqui Olha aqui Certo Ligaram o outro baú E... Vamos embora Olha o couro Olha o couro Olha o couro Sucata Eu poderia estar pegando essas colas, né Mas... Vambora Vambora Primeiraço Você ficou em primeiro lugar Iupi Iupi Olha aí Que time maravilhoso esse Vocês pontuaram demais, cara Contrato Torneio E não ganhei Ah, é canhoto Tem que vender, né Os canhotos Eita, dois Olha aí, galera Já ganhou o troféu Aí, ó Troféu Troféu Quem tem o troféu? Eu tenho o troféu Você não tem o troféu Tá certo? Olha aí Acabei de ganhar Não dá nem pra ver Esse negócio Ai, que que é isso, cara Pô, mano Poderia ter dado uns... Né, pô Me colocou nisso aqui, véi É Ó Até nem poder dormir aqui, véi Que vergonha esse lugar Pra você que assistiu o vídeo Até o final, galera Deixe nos comentários aí A frase, né Cratera Ah, é Cratera Área Multiplayer, né Ou Multijogador Tá, galera Você que escolhe aí Cratera Área Multiplayer Ou Multijogador Tá bom? Você comentou Foram o primeiro Eu vou fixar o seu comentário no vídeo Vou responder E deixar o coração No seu comentário aí Tá bom? Se não for o primeiro Não tem problema, galera Eu vou responder você também Tamo junto Beleza? Deixe o hype no vídeo Like E inscreva Valeu E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.